Esse é o mineral calcita, ele é um dos materiais birefringentes mais conhecidos. A calcita é formada por carbonato de cálcio, mas o que é mesmo birefringência? Bom, para responder isso, considerem que esse cubo que eu desenhei é um material birefringente e reparem também no meu sistema de coordenadas que eu desenhei. Então, considerem que a luz está se propagando na direção X, mas nesse caso eu estou falando de um tipo especial de luz, eu estou falando de luz linearmente polarizada, então se esse cubo é um material birefringente, então a luz linearmente polarizada que se propague com direção de oscilação do campo elétrico na direção Y, que eu estou representando por essas setas duplas em azul, ela vai ter um índice de refração diferente da luz linearmente polarizada que se propague com direção de polarização dado pela direção Z, que eu estou representando por essa seta dupla em verde. Então, como o índice de refração é dado pela velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no material, então se esse é de fato um material birefringente, a luz vai gastar tempos diferentes para cruzá-lo, dependendo se a sua direção de oscilação do campo elétrico é na direção Y ou na direção Z. Então, essa é a definição de material birefringente. Para entendermos mais sobre o papel da birefringência sobre a propagação de luz linearmente polarizada, considere esse meu sistema de coordenadas que eu desenhei e essas setas duplas em vermelho estão representando a direção de polarização de uma onda eletromagnética da luz. Eu estou desenhando agora em azul e em verde as componentes desses vetores, campo elétrico. Como se trata de uma onda eletromagnética que se propaga ao longo da direção X, vamos observar o que acontece com essas componentes, X e Y, para distâncias diferentes ao longo da direção X. Então, eu desenhei novamente os campos, as componentes da direção Y e Z, então nós podemos ver pela soma dessas duas componentes que o vetor campo elétrico ainda continua apontando nessa diagonal. Agora, eu vou representar isso de uma forma mais dinâmica, considerando essa referência que eu coloquei na descrição do vídeo. Então, em vermelho eu tenho a direção EZ do campo elétrico e em azul a direção EY. Reparem que o vetor em verde, o vetor campo elétrico, que é dado pela soma dos vetores azul e vermelho, ele oscila sempre no mesmo plano na diagonal. Da mesma ideia que eu passei para vocês naquele desenho que eu fiz. aqui é importante a gente não se confundir, porque essa oscilação desse campo na horizontal não está sendo, ela não está representando o campo magnético como naquelas outras representações que eu fiz anteriormente. O que eu estou mostrando aqui nas diferentes direções são as componentes do campo elétrico, não tem campo magnético sendo representado. Agora imagine que essa onda eletromagnética incide sobre um material birefringente e que esse material birefringente ele tem espessura suficiente para fazer com que a componente vertical do campo elétrico seja retardada por um quarto do comprimento de onda. Como a gente observa nessa representação, o vetor resultante em verde parece estar girando. Então a gente diz que essa é uma luz circularmente polarizada. E esse filtro que levou a formação dessa luz circularmente polarizada, a gente chama de filtro λ sobre 4, ou quarto de comprimento de onda. Agora vamos voltar para o nosso desenho para entender uma outra situação, que também envolve material birefringente. Então imagine que essa onda eletromagnética que eu desenhei incide sobre esse material birefringente em azul claro. Então aqui em azul escuro eu tenho a componente vertical do campo elétrico e agora em verde a componente horizontal. Agora imagine o seguinte, que ao atravessar esse material birefringente, a componente vertical da luz ela executa uma oscilação completa, enquanto que a componente horizontal em verde ela executa uma oscilação e meia, como eu mostrei aí. Então essa onda eletromagnética ao deixar o material birefringente, ela continua agora se propagando com a mesma velocidade que ela tinha antes, mas ocorreu agora um deslocamento em relação aos máximos e mínimos dessas componentes horizontais e verticais do campo elétrico. Com isso o que a gente observa é que o vetor soma entre os componentes horizontais e verticais, que é esse vetor em vermelho que eu desenhei, ele vai estar deslocado em relação à sua direção original de oscilação. O que mesmo ocorre com esse novo máximo que eu estou representando bem agora, que se encontra um pouco à frente. Então como a gente pode observar, anteriormente, antes de atingir o material birefringente, a luz apresentava uma direção de oscilação, uma direção de polarização que era 45 graus positivo em relação ao eixo Y, após ela cruzar esse material birefringente, nós observamos aí para esse caso que essa nova direção de polarização agora faz um ângulo de menos 45 graus com a direção vertical. Então para um observador que se encontre nessa posição que eu estou desenhando, utilizando polarizadores, ele vai concluir, como eu mostro aqui do lado esquerdo, que a direção de polarização da luz, ela girou no sentido horário por um ângulo de 90 graus. Ao filtro que leva essa rotação de 90 graus na direção de polarização, nós damos o nome de filtro λ sobre 2. Isso porque, para que isso ocorra, nós precisamos de retardar a oscilação de uma das componentes do campo elétrico por um valor igual a metade do comprimento de onda, dessa onda eletromagnética. Reparem que aqui, por causa do filtro λ sobre 2, essa direção de oscilação do campo elétrico ela permanece fixa, diferentemente daquilo que a gente observou por causa da luz circularmente polarizada. Portanto, cabe frisar até aqui que um efeito de se ter a incidência de luz linearmente polarizada incidindo sobre um material birefringente é que esse material faz com que a direção de polarização dessa luz, ela seja girada.